Foi, tá valendo. Chega pra cá, galera. Tá valendo. Tá gravando? Tá gravando? Vai ficar muito engraçado, cara. Vamos rimar, a gente tá aqui na app. O parceiro vai fumar. Fumar. Quem é que quer? Mano, não sei o que. Mano. A gente vai chegar lá e apertar um fio. A gente tá aqui na escola. Tá ligado ao parceiro. A gente tá gravando. Vídeo tá abrindo. Abra, 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 arriscado.